Cante um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver Se o pôr covado redentou Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci E a felicidade Meu amor E a felicidade A felicidade A felicidade E 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 a felicidade